Nas mensagens enviadas para a vítima, o rapaz de 27 anos diz não aceitar traição e o fim do relacionamento, que ela iria pagar na mesma moeda. Ele ainda diz que se ela denunciar o caso para a polícia, não iria esquecer o que aconteceu. Mesmo sendo bloqueado no aplicativo, ele não desiste e continua enviando ameaças, só que dessa vez, pelo Pix. A vítima procurou a delegacia, informando que tinha medidas protetivas contra o ex e que ela já estava em um novo relacionamento. E que, apesar das medidas, ele não aceitava o fim do relacionamento e estava ameaçando ela e o atual namorado de morte. Quando ela veio até aqui, ela trouxe mensagens ameaçadoras que haviam sido enviadas por ele naquela manhã. E também Pix, ele estava enviando Pix de um centavo e dois centavos, contendo ameaças, dizendo que ela ia ser morta, assim como o atual namorado. Tendo em vista que se tratava de uma situação de flagrante, porque o crime estava acontecendo naquele momento, os agentes foram até a residência dele e o prenderam e o trouxeram para cá, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante e ele foi recolhido na casa de prisão provisória, tendo em vista que, em se tratando de crime de descumprimento de medida protetiva, não cabe arbitramento de fiança pelo delegado. Esses casos de ameaças são os mais comuns aqui na Delegacia da Mulher em Rio Verde. Tanto que no ano passado, para este ano, houve um aumento no número de prisões e também de medidas protetivas. Esse aí é um reflexo do trabalho que é feito aqui em Rio Verde para que as mulheres denunciem todo tipo de violência doméstica. De julho a setembro deste ano, foram 105 prisões contra 68 no mesmo período do ano passado. Aumento também no número de medidas protetivas, que passou de 270 para 323. Este ano, um feminicídio foi registrado contra seis no ano passado. Reflete o trabalho que tem sido realizado pela Polícia Civil no tocante à divulgação, à orientação, ao trabalho preventivo também. A gente acredita que as mulheres estão se sentindo mais encorajadas a procurar a polícia. Contudo, esses números têm nos deixado chocados porque está aumentando muito. Então, a gente vai ter que fazer estratégias junto com os parceiros, com os órgãos parceiros, para ver como nós vamos fazer para reduzir esse número de violência. Esse caso que te mostramos no começo da reportagem, mostra que quando a mulher solicita a medida protetiva, a polícia já fica de olho para realizar a intervenção como foi feito. Mas a mulher que sofre violência doméstica precisa denunciar todas as vezes que essa agressão acontecer. Geralmente, ela diz, ah, ele me disse que se eu denunciasse e ele fosse preso, ele voltaria para me matar. E ela está ouvindo essa ameaça já há três meses ou há três anos e ele continua ameaçando ela. Então, ele não vai parar de ameaçar. É muito importante que ela procure a ajuda da polícia. Um dado importante com relação a isso é, conforme eu disse, nós tivemos um feminicídio esse ano, nós tivemos seis feminicídios no ano passado e nós tivemos dois feminicídios no ano anterior. Nenhuma dessas mulheres tinha medida protetiva. Aqui em Rio Verde, nós temos uma parceria, polícia civil, polícia militar, patrulha Maria da Penha, guarda civil municipal, ministério público, juizado, de forma que nós, em conjunto, atuamos rapidamente para a resolução dessas questões. Então, se a mulher pedir uma medida aqui, rapidamente ela já tem a decisão do juiz, rapidamente a patrulha já está visitando ela e se tiver descumprimento e ela vier até a delegacia, como aconteceu no caso de ontem, rapidamente o agressor vai ser preso. Então, aqui em Rio Verde, eu tenho tranquilidade total para encorajar as mulheres, porque a gente tem atuado rápido e tem protegido as mulheres verdadeiramente. Música